Música Você conhece há muito tempo a Silvia Roseli? Conheço há muito tempo, muitos anos. Além de amiga, nós temos uma parceria no trabalho. Não ela como escritora, mas outro tipo de trabalho dela. O que você acha que levou ela a escrever esse livro com esse tema? Foque em você. Eu tenho a impressão que foi uma reflexão que ela fez com ela mesma. Então é a necessidade, às vezes, vem muitas coisas, muitos pensamentos, ideias. Então nada melhor do que colocar no livro. Verdade. Você já viu como é o livro? Não. É um livro de frases. Cada página tem uma frase motivacional. Esse tipo de livro, você já leu algum livro desse tipo? Já, já li. Como que você lê esse tipo de livro? Então, eu faço assim. Eu, na cabeceira da cama, então eu abro uma página qualquer e leio e reflito. Você abre aleatoriamente? Sim, sim, com certeza. Nem olho o índice. Não olho. Maravilha. Você quer deixar algum recadinho para a Silvia? Eu quero desejar muitas felicidades, sucesso, que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa, amiga, parceira. Enfim, eu amo a Silvia. É, coisa boa. Obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.